Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço a todos vocês que me acompanham, já são 507 mil inscritos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo do meu canal, indique para um amigo, uma amiga. É fácil, o blog do Vila, marca o Antônio Vila, sugira para acessar o sininho que avisa as novas postagens, né? É, coloque like lá no que vocês gostaram e na página dos comentários, né? Utilize como vocês bem utilizam, discutindo, falando, esse feedback, ele é muito importante. Lembro que hoje postamos aquela conversa habitual semanal com o professor Delfi Neto, o tema é Fundeb, né? E postamos a última daquelas longas entrevistas com o deputado Marcelo Freixo, a entrevista, queria que vocês vão adorar, é muito importante, tratando a questão das milícias no Rio de Janeiro, né? E o seu funcionamento, como é que surgiu, a sua relação com o poder econômico, com o poder político e a questão Bolsonaro está lá presente. Assisto, a questão Bolsonaro está lá presente. Uma excelente entrevista, eu certeza que vocês vão gostar. E na semana que vem nós já programamos mais quatro entrevistas que nós vamos fazer muito importantes sobre temas variados da política e da economia brasileira, ok? Na plataforma, lembro também, www.cursotuvila.com.br, que vocês encontraram as informações e dados e como fazer dos dois últimos cursos postados. Um, a história da ditadura militar no Brasil, 1964-1985, e o outro, a história política das constituições brasileiras. Desde a primeira imperial, são sete que nós temos, né? Desde o Brasil independente, de 1824, até a última, de 1988, que é essa que já tem, até o momento, 106 emendas. Lá tem todas as informações. Bem, estava pegando aqui todo o noticiário, nós estamos fechando a semana, né? Pegando todo o noticiário e a figura, claro, continua sendo, não é uma coisa monotemática, mas você tem que falar sempre num país presidencialista, fundamentalmente das ações do governo e do governo do presidente da república, que é o chefe de estado e chefe de governo no presidencialismo, puro como é o nosso, né? E o, eu quase ia trocar o nome aqui, e o Bolsonaro, ele testou agora negativo e já começou a fazer as suas, né? Diz que ele não sentiu nada em todo o período, quer dizer, ele despreza, portanto, os 86 mil óbitos, né? E despreza também milhares e milhares que sofreram e como sofreram nos hospitais e toda a mobilização de construir, inclusive, hospitais de campanha, todas as medidas sanitárias tomadas, porque se nós temos 86 mil óbitos, é uma grande tragédia, sem exagero, poderíamos ter três, quatro vezes esse número se não tivesse tomado as ações por parte de prefeitos e governadores. E só temos 86 mil óbitos, poderíamos ter metade ou muito menos do que isso, graças às ações criminosas contra a saúde pública do Jair Bolsonaro, portanto, o processo inverso. Se temos isso, é porque a ação dos prefeitos e governadores impediram que a ação criminosa do Bolsonaro tivesse um efeito mais devastador. Se ele agisse como o presidente da república, fosse um homem sério, correto, né? Que cumprisse, que tivesse, não fosse um psicopata, um homem mau, fascista, né? Que desqualifica a ciência, um australopitecos, até terrível falar isso, pro australopitecos, né? Um sujeito horroroso, o pior presidente da história da república, um sujeito baixo, que você não consegue nem tomar um café. Eu tive 40 minutos com essa representante aí da gentalha, tudo que eu falava ele não entendia, ele não conseguia construir raciocínio. E esse homem decide o meu, o seu, o nosso destino. E se temos 86 mil mortos, grande parte é devido a ele. Porque se nós tivéssemos um presidente que coordenasse com os governadores, fizesse um trabalho sério, estudasse o que estava ocorrendo no mundo, né? E nós tivemos tempo pra isso. Desse apoio ao então ministro da saúde, o ministro Luiz Henrique Mandetta, a história poderia ter sido outra. Não só nós teríamos um número menor de óbitos, com absoluta certeza disso, e todos os cientistas dizem isso, os grandes especialistas, né? Como também agora nós estaríamos saindo da crise, da terrível crise. E não ainda estamos lá no platô, né? Numa situação terrível, graças à irresponsabilidade dele. E ele continua o mesmo, porque as alunas, como eu sempre digo, os alunos do Tropanglópolis, tinham maneira de falar, não, ele mudou, como ele mudou? Quem conhece a vida política dele desde o exército e nos 30 anos de vida política, sabe quem é esse cidadão. Poxa vida, impossível, pra quê? Pra quê? querer se enganar, ou não lembrar de atos criminosos que ele cometeu. Ele propôs fuzilamento de presidente da república. Meu Deus! Ele defendeu tortura, defendeu assassinatos. É esse o homem que tá aí. E o que que ele fez? Sai, pega a moto lá, anda por Brasília hoje, tem as aglomerações que não pode, tem a gente sem máscara. Em suma, fez tudo o que não era pra fazer. Ele continua o mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. É, vai fazer o quê? O cara é assim. Então a questão não é querer mudá-lo, porque ele não vai mudar. É agir politicamente contra o criminoso, que coloque em risco a nacionalidade brasileira. É essa a questão. E agir como? Do nosso jeito, republicano, que é com a Constituição. Não tem jeito. Não adianta querer se iludir. Nós estamos se iludindo, para não falar o ano passado, só falar desse, desde fevereiro. Desde fevereiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e já estamos entrando em agosto. A situação é muito difícil, é muito grave. E agora, por parte dos fanáticos bolsonaristas, pra mim é normal, eles são fanáticos. Gente que tá fora da razão. Tem gente que é pré-revolução francesa, pré-iluminismo. Então é normal. Que eles falam assim, o Mussolini tem sempre razão. Razão, não era assim que diziam os fascistas na Itália? Aqui o Bolsonaro tem sempre razão. Só que o nosso Mussolini, Tumpiriquinha, é medíocre. Não consegue alcançar a visão de mundo do outro lado, do Benito Mussolini, a sua ação. Tem um partido político, ele não tem. Organizações em massa, ele não tem. Conhecimento da estrutura de Estado, ele não tem. Acumular a direção do governo com ministérios, ele nem tem ministérios e nem governa. Não consegue ter uma concepção política. O outro tinha, não entrou. Sem entrar no mérito, vocês sabem, já de passagem, já comentei aqui que é uma estrutura fascista. Rapidamente, em outra ocasião, posso voltar a esse tema. Mas ele tentou, ele tem características, não é o conjunto, como eu já disse, citei algumas das diferenças rapidamente, mas dessa visão fascista, do uso da violência, da relação direta com as massas, de desprezar as outras instituições, essa ação do culto da força. Tudo isso é marcadamente fascista. E é um fascismo que tem as nuances do fascismo do século XXI. Então, a questão que se coloca é que ele continua o mesmo. Saiu, já disse, até anotei, não senti nada. Quer dizer, não está nem aí. E fortalece a história como se ele fosse um super-homem. Quer dizer, os fanáticos bolsonaristas, aqueles que, inclusive, não vão tomar vacina, pode garantir, quando a vacina estiver disponível, os fanáticos bolsonaristas vão começar a espalhar que quem toma vacina vai contrair o vírus. Registre que nós estamos falando de gente da pior espécie. É caterva, é caterva mesmo. E que sobrevive das notícias falsas. Daí o medo, o pavor que eles têm, estão tremendo com as ações, especialmente do ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Tirando agora, e foi correta a decisão, das redes sociais e todos aqueles perfis criminosos, e daqueles maus empresários, um daqueles maus empresários, que é muito pouco, mas são maus empresários, hoje tem uma notícia que um deles, o Zé Carioca, o grande Zé Carioca, é, aquela grande pessoa, 55 empréstimos o Zé Carioca pegou do BNDES. 55, ele é contra o Estado, hein? Ele é um liberal mesmo, ele é 55 empréstimos do BNDES. Imagina o micro, o micro empresário, o pequeno empresário que se mata, que é o empréstimo do BNDES, não tem. Mas o Zé Carioca, o Zé Carioca, que financia essa rede criminosa, de acordo com as denúncias, ao menos, apresentadas até o momento no inquérito do Supremo Tribunal Federal, vamos aguardar a finalização, teve 55 empréstimos. Mas isso aí é uma gentalha, Zé Carioca é gentalha. Aquela outra organização, Brasil, eu não sei se é, é um 71, parece, né? Um 50, não sei, né? Aquela gentalha, aquilo lá não é o empresariado brasileiro, né? Nada, é pessoas ridículas e tal. Mas eu não entendo ainda, porque esse pessoal, o Zé Carioca e essa turma, os fanáticos, aqueles da turma do WhatsApp, é possível, gente que não tem formação nenhuma, gente que sempre foi, sem saber, fascista. É, porque é o fascista que não sabe que ele é fascista. O tiozão do churrasco. O tiozão do churrasco é um fascista, né? Que não sabe nem direito o que é fascista. Ele incorpora a visão de mundo fascista sem nunca ter lido o Mussolini ou Gentili. Mas é fascista. Esses ainda, é possível você falar assim, não, eles são fanáticos, eles estão fora do mundo da racionalidade, eles estão na irracionalidade. O que não dá para entender são aqueles que estão no mundo da racionalidade. Vamos lá, então. O que eu não entendo é esses que sabem que o Bolsonaro é medíocre, que ele é um horror, que ele é o pior presidente da história do Brasil republicano, que ele não tem condições para o exercício do cargo, não é só questão de decoro, é de falta de conhecimento. Veja que em todo período que ele ficou agora isolado, ele não leu um relatório do governo, você não viu um momento, ele com um texto do governo, lendo, comentando, ele teve tempo para isso, e ele teve tempo para conversar com as emas, para mostrar a embalagem de cloroquina para a ema. Olha que nível esse cidadão, o mandrião. O mandrião, nosso incitatus, né? Olha, é um negocinho inacreditável, mas ele não estava com documento estudando, algum projeto de governo, ele podia estar fazendo isso, o mandrião, mas não fez nada. Ele aproveitou para mandrianar. É, vamos criar esse verbo. Eu mandriano, tu mandrianas, ele mandriana. Nós mendranamos, vós, e eles, os bolsonaristas de raiz, são mandriões, etc. Ponto. Porque é gente que não quer refletir, não pensa. É aquele olhar baço da ignorância, sabe que está blindado? Você fala, bate, pap, pap, e volta, bate e volta. É o olhar blindado da ignorância. É aquele olhar baço. Não entende. Não adianta você falar. Eu estive com o cara 40 minutos, eu falava, ele trouxe até colinha. Trouxe colinha, o mandrião. Mas o mandrião passou todo esse tempo isolado, podia ter estudado, mas não. Mas o grande empresariado sabe que ele é isso. Claro. Você acha que os presidentes dos grandes bancos, das grandes empresas, de verdade, não se é carioca, ou aquele Brasil, sei lá, se é o 71, sabe o nome daquele negócio. Não. Pessoas sérias mesmo, comprometidas com o Brasil, gente de uma, duas, três, quatro gerações. Eles sabem o que é. Olham, sabem que ele não tem papo. Eu não vou dizer o que me contaram de umas reuniões dos gestos que ele fez. Que é uma coisa, sim, acho que nem a turma do escritório do crime faz isso. Acho que nem o Adriano fazia. Até o Adriano tinha mais decoro que o Bolsonaro. Na linguagem. Vocês não imaginam o que me contaram já. Bem, e aí, a questão que se coloca, esse pessoal sabe quem ele é. E não faz nada. Eu vi que estão preocupados com a questão do meio ambiente. Registrei aqui, isso é importante. Dos três maiores bancos. Porque, sabe, aquilo que nós estamos falando há meses, desde o ano passado, na verdade, mais de um ano, que o Ricardo Salles estava destruindo a visão do Brasil no mundo, né, que envolve a questão do meio ambiente, de turismo, envolve a questão econômica das nossas exportações, são vitais, especialmente no momento de crise econômica. Tudo o que nós falamos, né. E os presidentes dos três maiores bancos, privados Itaú, Bradesco e Santander, fizeram um belo documento. Estão de parabéns, é por ali. Mas eu preciso mais. Eu sei que no banco não vai agir politicamente, no banco não é partido. Eu sei. Mas a questão é que muitos ainda, mesmo das grandes indústrias, do setor industrial, do agronegócio, que alguns acordaram, né, ao que eu estou falando desde o ano passado, agora finalmente está caindo a ficha, né. Mas esse sim pode agir politicamente. A questão que se coloca é que é necessário falar, olha, chega, não dá mais. Não dá mais. Porque ele vai sair, e agora vai começar a circular, vai continuar falando das bobagens. E tem a questão seguinte, ainda nós estamos no período das férias forenses, até a semana que vem. Na outra, na semana posterior, agosto, portanto, o ministro Félix Fischer, só para citar o caso, volta para estudar o caso do Queiroz e da Márcia. E aí eles vão para a prisão. Você acha que eles vão ficar bem bons lá no apartamento deles? Né? Não. Aquela decisão absurda do presidente do STJ vai ser derrubada e eles vão para a prisão. E aí volta a questão. Será que Queiroz vai falar? Será que Márcia vai falar? Né? O que o Paulo Marinho disse no depoimento para a Polícia Federal é gravíssimo. Houve um vazamento dentro da Polícia Federal, perdão, houve um vazamento na Polícia Federal que comunicou o Bolsonaro de que estava e haveria uma operação justamente entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais de 2018. E aí o que ele fez? Eles atrasaram a operação para fazer depois e antes disso, no intervalo entre o primeiro e o segundo turno, volto a dizer, o Bolsonaro se livrou da filha do Queiroz que era funcionário fantasma. Olha, olha a falta de caráter. Ele não tem caráter. É um homem de mãos sujas. Sujas de sangue, inclusive, dos 86 mil óbitos que ele é muito responsável. Mas suja de pegar dinheiro de rachadinha, ligação com crime organizado. Nós nunca tivemos isso no Brasil. Mas ele mandou embora, falou, manda a filha do Queiroz e o Queiroz saiu do gabinete do Flávio. E na entrevista do Freixo, insisto, insisto, é importantíssimo porque ele diz, o Freixo, que durante 12 anos conviveu com o Flávio, 12 na Lerge, ele despachava Jair Bolsonaro toda sexta-feira no gabinete do filho. E Queiroz é um homem de quem? Como eu sempre digo, sempre disse, do Jair Bolsonaro. Então ele está com as mãos sujas de dinheiro de corrupção. Volto a lembrar, recorta, entrevista, a matéria da revista Época. Comprou 14 imóveis em 10 anos. Dá mais de um imóvel por ano num segundo casamento. Comparte deles com dinheiro vivo. Dinheiro, de dinheiro sujo. porque ele teria de vir a público se ele fosse uma pessoa honesta, tivesse caráter, fosse um, sabe, um republicano no sentido clássico. Você imagina, nós tivemos grandes pessoas na história do Brasil republicano. O Bolsonaro e o momento histórico que nós vivemos é um ponto fora da curva. Não pense que isso aqui a história do Brasil foi sempre isso. Senão nós não seríamos o que somos. A oitava economia do mundo, se sempre tivesse, né, um mandrião na presidência da república com mãos sujas de sangue e de dinheiro de corrupção. De sangue porque ele não agiu como todo presidente sério agiu no mundo. Até o Trump foi obrigado a recuar. E esse homem continua agindo contra 210 milhões de brasileiros, dizendo que não há nenhum problema, ele não sentiu nada com o coronavírus. Se é que ele tinha, será que não era falso também? Porque lembre-se daqueles exames anteriores. Essa dúvida pode ser colocada sim, claro que sim. Então a questão que se coloca, o empresariado ainda, só por causa do Paulo Guedes, o Paulo Guedes é patético, vocês viram a questão do Fundeb, o que ele estava fazendo, a proposta de reforma tributária é patética, ele quer unir o piso com o fim só, não consegue ver o conjunto, não vai passar nada daquilo porque a Câmara dos Deputados tem a sua própria proposta. E o imposto de renda, aí sai do empresariado voo às classes médias, no plural, como eu digo sempre. Eles vão cancelar o que todos nós na declaração do imposto de renda lançamos gasto de educação e saúde. Em outras palavras, você que está me acompanhando vai pagar mais imposto, vai pagar mais imposto. E um assessorzinho, sujeito horroroso, medíocre, disse assim, lá do Ministério da Economia, não podemos taxar grandes fortunas porque senão elas vão embora, vão embora nada. Ninguém tem os privilégios tributários do Brasil, nos Estados Unidos não tem, na Europa Ocidental não tem. Vai pra onde? Vai pôr o dinheiro no Paquistão? No Afeganistão, que é um lugar tranquilo? Vai deixar pro Talebã? Vai ficar aqui! Papo! Então eles querem colocar a CPMF outra vez, que é de uma enorme injustiça. Você tem de taxar as grandes fortunas. Aí sim, como todos os países, isso ocorre. Mas não só, precisamos refazer a estrutura tributária, mas aí precisa ter projeto e não tem. O governo não tem projeto pra nada, não é só sobre a questão tributária, não tem projeto de país. E o Bolsonaro não consegue entender as complexidades do que é um país. ele durante 28 anos não relatou um projetinho, por medíocre que seja, de um deputado federal. Ninguém queria entregar pra ele porque sabia que ele é. Quem que ele é? Ele é essa coisa. Essa coisa que o Brasil assiste e tem vergonha. O mundo inteiro é horrorizado com esse homem. O Brasil, como nós sempre falamos, ele tá isolado diplomaticamente. Mas isso que nós estamos falando é pros que pensam racionalmente, não é só pros fanáticos. E os fanáticos, esses não interessam. Mas o que me chama atenção é, de um lado a elite empresarial, do outro, frações das classes médias que não conseguiram ver o óbvio, que o rei está nu. E olhando as representações agora, sindicatos, a sociedade civil, nós vamos cortar depois sindicatos, olhando os partidos políticos, estão esperando o quê? Estão esperando que o Queiroz fale? Que a Márcia fale? Estão esperando que estoure mais um escândalo? Estão esperando que nós tenhamos um crescimento negativo do PIB de menos 9%, é isso? Que quebrem milhares e milhares de empresas como vão quebrar? Que temos a maior taxa de desemprego da história, né? Teremos milhões de empregados formais, fora os informais, os formais, todos demitidos e na rua e sem esperança. Porque essa é a questão central. Não há uma noção de esperança, de desenho. Olha, que o amanhã, nós estamos vivendo um momento difícil, mas o amanhã vai ser melhor. Vamos pegar justamente essa questão, que é a questão da esperança e como ela é central para a vida das pessoas, para o país e para a política brasileira. Vamos lá. Essa é a questão de esperança, me lembrei até, brasileiro, profissão esperança, né? Um show famoso, vocês acessem aí. Essa é a questão da esperança central. Eu converso com um monte de gente, ninguém sabe que vai ser o dia de amanhã. Por quê? Porque não há apresentação de um plano, não tem um plano geral, nada, nada, nada. imagina, volto a dizer, é porque a gente vai se acostumando, o mundo inteiro está, nós somos 70 dias sem ministro da saúde, na maior pandemia da história. E esse homem irresponsável, esse criminoso, é criminoso sim, porque ele atenta a saúde pública, viola o código penal, criminoso porque viola a constituição. A gente precisa ter coragem de dizer que o rei está nu, né? Ele continua, não veja, hoje de manhã, ele continua como se nada estivesse acontecendo. E as pessoas desesperadas, os desempregados sabem que dificilmente retornarão a um emprego e vamos sobreviver como vão abrir um pequeno negócio, se os pequenos negócios vão ser fechados. E os informais, como é que vão ficar? A situação é grave, os micro, pequenos, médios, tudo quebrando. Nós vamos ter uma explosão. Nós chegamos em setembro, se tivermos, deveríamos ter, infelizmente, uns 25 milhões de desempregados, fora aqueles que estão fora do mercado de trabalho, tudo aquilo que nós sempre falamos, o que vai acontecer com o nosso país? Aí vão acordar. Pô, mas aí a destruição já está toda feita. Aí o Queiroz, nós estamos de esperar que o Queiroz fale. Pô, parece o Michelangelo, né? E o Moisés, né? quando ele talhou lá o Moisés, que teria batido, era tão perfeito, né? Está lá em Roma e fala, para lá para o Moisés, nós vamos falar para o Queiroz, para lá, para lá, Queiroz, para lá, Márcia. Nós vamos dizer de Queiroz e Márcia, dessa gentália, né? Ou dos filhos, aquela caterva, ou do Bolsonaro e daquelas pessoas que cercam, gente horrorosa, gente baixa, gente que só tem espaço hoje porque tem um mandrião na presidência da república, o presidente mais baixo da história brasileira, o linguajado que ele usa e de seus aliados, que é uma malta, na verdade, tudo aquilo é uma malta. Ah, mas o Centrão vai dar apoio político para as reformas, que isso? Centrão, o Centrão vende a mãe e entrega e ele não tem apoio do tal de Centrão, tem o Centrinho, a votação do Fundeb mostrou isso. Portanto, veja, uma coisa é os fanáticos, tal qual aqueles lá da Península Itálica, os fanáticos aqui dizerem, ah, o Bolsonaro tem sempre razão, tudo bem, até aí, ele tem sempre razão, são os fanáticos, mas o que não é possível que os setores racionais da economia, da política, da sociedade civil brasileira, continuam assistindo tudo isso. Agora foi denunciado pelo Rubens Valente, se não me engano, estava lendo aqui, que também tem uma agência de informar, uma espécie de abim paralela agora no governo, sobre o controle dele. não tem coisa, e agora está perseguido o que eles chamam de antifascistas, tal, umas coisas absurdas, coisas que eu imaginei, sinceramente, que nós já tínhamos virado essa página, de há muito da história brasileira, quer dizer, o que é que está acontecendo conosco? De um lado, conseguimos, as instituições e a sociedade civil, com algumas mobilizações, algumas falas, conter o momento golpista dele. Coisas de 40 dias atrás, hein? Nós não estamos falando de quatro décadas, ou de quatro anos, de quatro décadas, não, de 40 dias apenas, hein? Aquele momento golpista, você se recorda, das manifestações do final de semana, dos xingamentos dele, de apontar para o Supremo, de ir de helicóptero, lembra? De andar a cavalo, tudo aquilo, coisa de 40 dias, né? Houve uma contenção daquilo, quando ele percebeu que o Supremo, e devemos, insisto, muito do que nós temos ainda o Supremo Tribunal Federal, porque senão, esse homem estaria cantando ainda de ditador, junto com aquela gentalha, aquela caterva que o cerca, né? Aquele bando de marginais, e marginais no sentido sociológico, os que estão à margem daquela sociedade, é uma espécie de grande lumpen, gente, da pior espécie, né? E que faz parte desse governo, que, né? A base parlamentar, tem gente de uma baixeza, né? Que você fala, eu nunca imaginei que eles poderiam chegar a ser deputados federais, senadores, e por aí vai e tal. Mas foi contido pelo Supremo Tribunal Federal, algumas ações do Congresso, mas principalmente o Supremo, a sociedade simulou, os meios de comunicação se levantaram contra o golpista, e ele foi obrigado a recuar, porque ele tinha avançado muito mais do que ele imaginava, do que ele imaginou que ele poderia, ele estava, porque ele achou que estava avançando e com o exército, especialmente o exército, entre as suas armadas, estava junto com ele, não. Quando ele olhou para trás, onde estava o exército? Estava lá, cumprindo as suas funções. A maior parte dos oficiais suas funções funcionais, tem aqueles que saltaram para o governo, e aí deixa de ser exército, insisto, de Cândido e Rondon, aí passa a ser exército Brancaleone. O meu exército é do Cândido e Rondon, o do Bolsonaro é do exército Brancaleone. Comédia italiana, célebre, vocês vejam, porque basta ver o ministro da saúde e outros ali, o sargento Garcia dos generais, aquele outro, que eu nem vou falar o nome dele, aquele é exército Brancaleone. O meu exército, o nosso exército, o exército da Constituição, é o exército do Cândido e Rondon, do general Osório, é esse. Portanto, ele percebeu que não estava, claro, ele imaginou que estava arrastando. Aí ele ficou sozinho, aí ele se recolheu, se recolheu esperando o melhor momento, mas enquanto isso, as condições estão piorando, econômicas, sanitárias, a posição do Brasil no mundo, o Brasil está perdendo tudo, tudo no mundo, e ele está aguardando dentro do delírio, que ele é um psicopata, tenho que lembrar, como um bom bolsonarista de raiz, ele é um psicopata, ele está percebendo que nessa situação, ele está aguardando, acha que o Trump vai ganhar nos Estados Unidos. Olha, como se o Trump tivesse algum interesse pelo Brasil. Ele nem sabia o nome do Bolsonaro. Na primeira vez que ele falou com o Bolsonaro, ele falou o nome errado, o sobrenome errado, ele nem sabia que era o Bolsonaro. E o Bolsonaro achava que ele era amigo da família Trump. e lembra quando ele quis designar o Bananinha? É que a gente esquece o que ocorreu ontem. Ele queria designar o Bananinha, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Lembra o barulho? Eu fiz todo dia falando. É um absurdo o Bananinha. O Bananinha, se você colocar um plano esféreo, ele não identifica os continentes. O Bananinha. Ele dizia que era amigo da família Trump. O Brasil, inclusive porque não foi ainda aprovado o nome do Foster no Senado por causa da pandemia, o Brasil está sem embaixador há mais de um ano nos Estados Unidos. E ele dizia que o Bananinha ia abrir negócios para o Brasil. Ia abrir negócios para a família Bolsonaro. Aqui, isso sim. Isso sim. Como eles querem trazer cassino para o Brasil. A questão das armas. Aí sim. Aí sim. Então, a questão que se coloca hoje, reprimente, é acordar os setores racionais da política brasileira, do empresariado, do Estado Civil. Os fanáticos, esses vão dizer assim, o Bolsonaro tem sempre razão. Eles são os fanáticos. Mas tem a maior parte da sociedade brasileira que também não acredita nessas coisas. Ah, porque ele é favorito para ganhar a eleição em 22. Ele nem será candidato em 22. Sabe por quê? Porque ele sairá da presidência antes. É questão de sobrevivência do Brasil. O Brasil não suporta esse homem de dois anos e meio. Ele vai destruir o país. Vai destruir. Não tem jeito. Nós temos de acordar desse sono eterno, né? Frente a essa contradição antagônica. Brasil, Bolsonaro. Bolsonaro, mantendo o Bolsonaro da presidência da República, o Brasil está destruído. É uma contradição antagônica. O Brasil não pode conviver com o Bolsonaro. É essa que é a grande questão. E a saída só é uma. Já que nós falamos tanto em vacina nos tempos atuais, e vamos esperar que essa dê certo, mas tudo indica que só será para 2021, a vacina nossa é essa. É aqui. É a Constituição. Que ele não conhece, que ele nunca leu, e que ele conspira contra os princípios que ele ouve falar de alguns princípios constitucionais, porque o Mandrião nunca abriu a Constituição. E voltou essa semana, vai lembrar um último ponto, a dizer que a crise econômica deve ser aos prefeitos e governadores. Nós somos a República Federativa, a decisão do Supremo foi correta. E insisto, se não estamos numa situação pior, graças aos prefeitos governadores. Então, vamos por aí. Vamos aguardar agora o noticiário do final da noite, e amanhã nos encontramos outra vez para trocar ideias sobre a situação política e econômica brasileira. E convido-os a assistir a entrevista, o bate-papo com o Delfineto e a entrevista com o deputado Marcelo Freixo. Muito boa, insisto, muito boa. E sempre lembro que se você não está inscrito são 507 mil no meu canal, indique para o amigo, ativar as notificações, colocar like no que gostaram e utilizar as páginas dos comentários. E na plataforma www.cursodovila.com.br lá vocês encontrarão os dois cursos que estão sendo oferecidos. Ou seja, a história da ditadura militar no Brasil tem todas as informações e a história política das construções brasileiras. nos encontramos amanhã, tá bom? Até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL